Começa nesta quinta-feira a Operação Semana Santa 2022 da Polícia Rodoviária Federal. Até o dia 17 de abril vão ser realizadas atividades de prevenção e fiscalização nas estradas federais. Em razão do feriado, o aumento no fluxo de veículos nas rodovias pode ocasionar o crescimento de violências no trânsito e de acidentes graves. Por esse motivo, as ações deste ano têm como objetivo a preservação da vida. As circunstâncias do ano 2022 em especial, é um ano que a gente já tem visto até em outros feriados que a gente teve realmente um acréscimo bastante significativo em relação a 21 e 20. A Semana Santa não deve ser diferente. Então a PRF está mobilizando as suas equipes no sentido de garantir primeiro a integridade das pessoas, dos bens, evitar acidentes, diminuir a gravidade daqueles acidentes que lamentavelmente ocorrerão. Então, de forma estratégica, nós vamos atuar com esse norte, com esses elementos a nos nortearem. E para evitar que ocorram os acidentes, os motoristas precisam seguir orientações básicas antes de pegar a estrada, como por exemplo, o não uso de álcool. A bebida alcoólica e direção não existe nenhuma possibilidade, não existe tolerância, não existe beber um pouquinho e dirigir. Se beber ou não dirija, se for dirigir, já se planeja para não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. A PRF vai estar atuando de forma a fiscalizar isso de forma bastante contundente, porque isso é uma questão realmente de interesse público. A gente deve também lembrar as pessoas para que façam a conferência do equipamento obrigatório dos seus veículos, a condição de segurança, de conservação desses equipamentos, em especial os pneus. Os pneus são dentre os equipamentos obrigatórios, talvez aquele que cause maior risco de acidente. Então, é importante que as pessoas se atentem para todos os equipamentos obrigatórios e principalmente aos pneus. Peça em rede com a gente pela última vez nesta quarta-feira. Quero chamar a nossa jornalista, Laura Marques. Laura, daqui a pouquinho nós vamos explicar aos telespectadores. Mas antes eu queria saber como é que está a movimentação também na rodoviária em Belo Horizonte. O movimento já está grande aí nesta quarta-feira. Conta para a gente. Elias, movimentação já é bastante intensa logo no início dessa semana, que é de feriado prolongado. Tem até muita gente que acaba emendando a semana inteira, né, essa Semana Santa. Segundo a Codenji, que é a empresa estatal que administra a rodoviária de Belo Horizonte, aproximadamente 124 mil passageiros vão passar pela rodoviária de Belo Horizonte, seja embarcando ou desembarcando ao longo desse feriado de Semana Santa. Isso representa um crescimento no número de pessoas passando pelo local no feriado de Semana Santa em relação ao ano passado de aproximadamente 197%. Então é muito mais gente que está topando viajar agora. A gente lembra que em abril do ano passado a situação da pandemia era muito mais grave. Então por isso muita gente ainda estava evitando fazer qualquer tipo de deslocamento que fosse de longas distâncias, até pequenas distâncias, né? A gente tinha muito mais gente também, por exemplo, trabalhando em home office. Então agora a vida começa a retomar um gostinho que tinha de antes da pandemia. Mas Elias, esses números de 124 mil passageiros na rodoviária de Belo Horizonte ao longo desse feriado agora, representa ainda uma redução de 35% em relação à movimentação que a rodoviária tinha lá no ano de 2019, nesse mesmo feriado. Ou seja, os ônibus ainda não estão transportando o mesmo volume de pessoas que era normal no período antes da pandemia. Mas mesmo assim a gente já pode comemorar um pouco, né? Porque há sim uma movimentação maior em relação ao ano passado e em relação também a 2020, né? Então existe já essa melhoria na movimentação na rodoviária. No aeroporto de Confins, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que é administrado pela empresa BH Airport, a movimentação deve ser de aproximadamente 130 mil pessoas nesse feriado agora da Semana Santa. E no feriado da semana que vem, mais 151 mil pessoas circulando, fazendo viagens por meio do aeroporto de Confins, lá no feriado de Tiradentes, na semana que vem. Elias. Excelente, Laura. E olha, eu não podia deixar de terminar essa edição sem agradecê-la pelo trabalho com a gente. A Laura, juntamente conosco, estreou o Diversa em Rede, quando o formato nem era esse, não era neste horário. A Laura, ela chegou, foi uma surpresa para todos nós. Ela que foi um achado. Eu não podia deixar de agradecê-la nesse dia, Laura. E eu, claro, vou deixar a abertura para você também. Se despedir hoje, que a Laura agora vai seguir para uma nova experiência profissional, que eu já estou aqui super na torcida por você. Laura, é tanto eu, quanto a nossa diretoria também, e todos os profissionais aqui do Diversa em Rede. Então, deixo para você agora essas palavras finais. Elias, eu agradeço muito mesmo. E disse que pedi para ninguém me fazer chorar nesse último dia de despedidas. Esses momentos são sempre um pouco difíceis. Mas, como você disse, eu estou aqui desde o início desse projeto do Diversa em Rede. Eu sei o quanto ele mudou, o quanto ele amadureceu. E cada vez mais a TV Diversa chegando a mais municípios do Brasil. O que eu desejo é que isso aconteça cada vez mais, que a TV Diversa possa alcançar mais brasileiros, mais estados. Não só Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, que se espalhe por todo o país. É isso que eu desejo. E eu sei que estar aqui nessa experiência, trazer informação para os nossos telespectadores foi muito gratificante nesse tempo. Uma experiência muito rica, inclusive pela liberdade que a TV Diversa dá para a gente de poder falar de forma espontânea de todos os assuntos. E acho que é assim também que o nosso telespectador gosta. Então, eu fico muito feliz de ter participado disso tudo, de ser um pedacinho desse projeto. E a gente segue em frente. Vamos nos encontrar ainda nessa trajetória, eu tenho certeza. Viu, Elias? E eu estou mudando para Brasília. Espero que em breve assista a TV Diversa de lá também. Mas pela internet eu estou ligada, porque eu sei que tem a transmissão online também, de qualquer parte do mundo. Dá para acompanhar. E eu vou estar junto com vocês também no coração. E é isso. Sigo muito feliz por toda a experiência. Muito obrigada. E um grande abraço para os nossos telespectadores. Tenho certeza que vão ficar em muito boas mãos. Com certeza, Laura. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui todas as noites. Por nos deixar sempre bem informados sobre a região metropolitana, sobre o Estado, enfim, sobre tantas notícias e novidades. Aproveite essa nova etapa na sua vida. Estamos aqui super na torcida. Conte sempre com a gente também, Laura. Uma boa noite para você e até breve.